Amanhã, 15 para as 2 da tarde, você curte as atrações do Video Show. Logo depois, vale a pena ver de novo as emoções de Terra Nostra. Tem ainda muita ação e suspense com Bruce Willis em Sonda de Perigo, na Sessão da Tarde. E às 5 e meia, vão rolar altos agitos com a galera de Malhação.